Aí rapaziada, quem conhece o Christian Ferreira aí, ó O cara que nós brigamos, saiu na porrada O bagulho foi doido, hein? Por isso que ele não apareceu mais por aqui Nós acabamos tendo um desentendimento O trem foi feio, viu? Deve que juntar uns 5 homens pra desapartar a briga Ah rapaziada, zoeira, mano, zoeira Muita gente tava mandando mensagem pra gente Falando assim, ah, cadê Christian? Vocês brigaram e tal E foi nada disso não, mano Tinha viajado, voltei e acabou que nós não tínhamos encontrado ainda E rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aí aquele aqui é a Maria Almeida, dá um salve, coiô E rapaziada, gravando um videozinho aqui, né? Pra dar uma quebrada no clima aí dos vlogs, né rapaziada? Gravar um motovlog aqui também, matar saudade, matar saudade de vocês também Meus videozinhos de motoca, com o parceiro Christian e meu coiô Tô pegando, dá pra pegar a visão aqui da frente e de trás Será que tá dando pra ver Maria certinho? Acho que sim Olha o radar Cadê Christian? Sumiu Dando um rolezão aqui por Tio Frotone Cê tá doido Bora que dá tempo, bora que dá tempo Esse sinalzinho é enrolado pra caramba, viu, velho Acho que Christian ficou no sinal Olha ele, vem Olha ele aqui atrás Você tá doido Né mesmo? Ah é, nós dois abasteceu ali, colocamos 20 conto de gasolina A minha deu dois pontinhos aqui, mas eu acho que já vai sumir também Tá doido, assalto 7,64 a gasolina rapaziada Pensa, pensa Quase 10 reais o lido E o dia tá chegando nos 10 já, pô E o dia ela vai ter que comprar um monarcão É, ué Aí voltar o tempo Não tinha aquela época que era poucas pessoas que tinham moto? Tinha uma época que quando eu era mais novo mesmo Poucas pessoas tinham moto Mas era porque as motos eram caras e quase ninguém tinha condição de comprar Tá legal, o salário era baixo E agora não Agora a gente dá pra comprar moto Mas não tá vindo pra comprar gasolina Aí vai voltar a época das bicicletas de novo Eu e Maria, nós vamos comprar um monarcão Uma cargueira Botar ele lá atrás Fazer um Fazer um yaquerinha Bota o outro no Bora que abriu Bora que tá aberto E é isso aí Levar a família pra passear Cê tá doido Tá caro demais, mano Tá um absurdo E já aproveitar que eu tô gravando esse motovlog aqui, rapaziada Já tirar algumas dúvidas aqui de vocês É, que a gente gosta Sempre tá atualizando vocês, tá ligado? De tudo da nossa vida Nossa vida, nós gravamos tudo da nossa vida aqui, né? É E aí o Christian sumiu O Christian sumiu É, muita gente perguntando se a gente não ia voltar pra São Paulo e tal E aí que dia que cês vão E galera, agora depois do dia 20 Chegando perto do dia do aniversário da Maria Que a gente vai, tá ligado? E outra dúvida também Que muitas pessoas falando Que tinha muita gente comentando nos vídeos aí também Falando se nós tivamos morando na casa da minha mãe Que isso e aquilo Só que não, galera A gente tá lá só É, tipo de visita Por alguns dias, entendeu? E é isso, mano Eu e Maria Tô tomando conta da casa Minha mãe sai pra trabalhar Volta Minha mãe praticamente Só tá lá na casa dela Só no final de semana Eu e Maria Tô tomando conta Agora Pouca PRF tá parando ali Aí pronto Nunca fui parado pela PRF Eu não vou falar isso nunca, não Porque sempre quando eu falo esses trem Ah, nunca acontecer Isso acaba acontecendo Tá suave, tá suave Hoje tá suave É, vem Christian Cadê? Vou chamar a Christian pra eu pegar um rachinho Um rachinho, um rachinho Segura! Eu acho que vai ganhar Tá sozinho, né? Bora, Christian Ferreira! Já queira tá na frente Aí de nós Já queira tá na frente Não vai pegar não Uhul O radar, o radar Meu Deus do céu Tá dando até dó, hein? A gasolina desse preço Tá acabando até com uns rachinhos Dá dó de você colar a mão E a mão do bebê Muito, hein? O XR1 Vocês viram que deixou pra trás O fezão aí, né, rapaziada? Vai aí de novo XR1 Que de dois Deixou o fezão pra trás Será que eu tô vendo isso aqui? Será que é verdade? Agora ele partiu na frente Ó O XR1 O XR1 tá na ponta Ah, a gente vai fazer o rachinho mesmo Mas ele não vai aguentar, não Se não fazer o rachinho Você não vai aguentar Não vai ter boquinha, tá ligado? Aí eles pisando aqui Eu nem tava acelerando Tava deixando ele na frente Só pra ela achar que ele ia ganhar É, o certo é dar a volta ali Mas eu vou curvar aqui mesmo Não vai nada, não Simbora Parece que já é essa linha aqui Muito errada Você ficou sabendo que lombrou aí? Lombrou Eu ouvi uns stories dos caras As pulseiras do olho A gente é polícia demais Será que prendeu a moto dos caras? Ele deu só uma Tava errado, né? Não Aqui pensa no lugar moeado Tá aqui, viu? Ó Será que eu ainda sei fazer isso? Chama Ó, o Christian, velho É o quê? É verdade Meu amorzinho A moto aqui Nem vou empinar, galera Não vou inventar empinar Porque ela tá com a BS ligada Vocês tá ligado, né? Com a BS ligada Oi? Vai, pô A minha tá com a BS ligada Senão ia dar uns grauzinhos aqui também Esqueci Podia ter desligado, né? Vê se eu sei ainda É, acho que daí é mais Mais confortável Pra você dar um grau Fica só grilado Nesse lugar aqui Que aqui é alombrado demais, rapaziada Essa semana eles vieram aqui As polícias Com as cinco viaturas E pegaram os meninos E tu tava aqui empinando E cês tá ligado Que a multinha, né? É de dois mil pra cima Aí já queira tomar uma multinha Nessa de dois mil pra cima Pode Bora, não Feito viagem de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ô, ô Aí o aviãozinho PR LLD Desgrava quer descer O maior de mar Ele já Já tá Focou tudo O que esses caras Tá pensando Vem, rapaziada Mano, eu tenho o sonho De andar no avião Tipo assim No aviãozinho Que é seguir primeiro, tá ligado? Pra perder o medo Perder o medo? Pra perder o medo Será? É porque o grandão Tipo, você nem senta, né? Não, pô Tipo assim No grandão é muito confortável Você fica muito Estava Você nem percebe Que você tá voando Você só percebe De decolar É, agora Nesse aqui Olha lá Aquele de lá É tipo um Aquela é um bimotor Nesse aqui é um monomotor E aquele de lá É um Esse aqui é asa alta Tá vendo? Essa aqui é asa em cima É mais lenta Esse aqui é o monomotor Aquela aqui é bimotor A asa embaixo Tá vendo? Ele é mais rápido, né? Bola mais perto ali pra nós ver Eu gosto Eu gosto do aviãozinho Eu gosto Vai falar entrar lá? Não, mas lá do lado De trás ali Dá pra ver o outro mais perto Vou ali ver o outro ali Mais perto ali Que o outro é mais chique É mesmo? O outro é mais Tipo um aeronave Tipo um Fala Um jatinho É, tipo um jatinho Estamos aqui no Aeroporto Internacional De Medellín Praia Ali é mais Pra cá é praia Você tá doido? Ó Gravar um vídeo Andando de avião É, uai Dá uma voltinha depois É, uai Tem que tentar, né? Se eles fazem Ah, ou Esse é mais chique É, esse aqui é Porque eu fiquei sabendo Aquele dia O cara falou quanto que era? 350 R$ por pessoa Tipo assim Querer ir passear Dar uma volta Na cidade Não, dar uma volta Na cidade Só Ele tá faltando Fica no alto No máximo De um minuto No alto Não é isso Acho que isso tudo não Vai dar uma volta Não é que você Vai voltar igual a usar Acho que uns 20 minutos Ou no máximo, né? Uns 30 No máximo 30 Passa disso também não No máximo 30 minutos É, se você demorar Mas basta disso não É, eu acho que o de Marília Que Marília caiu Era um desse aí, ó Não, velho E só era assim Parece que é pequenininha Parece que parece que não cabe nem Você sentado aí dentro É, que eu sou grandão Hã? Não dá pra ver esse aqui, né? Pode passar a gente E os dois pilotos É, esse aqui já é, galera Esse aqui é Bimotor Foi o que aconteceu O acidente de Marília, né? Ela tava num bimotor E é isso, galera Pra dar uma volta Nesses aviãozinhos aqui Minha amiga É 350 reais Por pessoa Ai, eu tenho vontade É Eu já assustei ele, meu Os pneus tão murchos mesmo Já não tem coragem mais Deixa isso quieto 350 reais por pessoa Até queria Mas Desanima, né, velho? Tem meio de altura, né, velho? Não, você paga 350 Quando você dá uma volta Só ali aqui na cidade Você paga logo 300 E vai daqui pra São Paulo De avião Não é não? Vai pra logo De BH pra São Paulo De BH pra São Paulo Paga mil reais logo Pra ir pra Maldiva É, meu Ezequiel Amigo meu Ele pagou Achou, conseguiu uma passagem 150 reais de Vitória Pra Curitiba Avião Você é doido Conseguiu Mas comprou muito Atecipado, entendeu? Ah, muito Atecipado Ele comprou 300 reais Foi a passagem dele Da mulher pra Curitiba Mil e tantos Mil e poucos quilômetros Gastou aqui uns Quarenta minutos Cinquenta minutos Acho que é mais um Vou direto Vou direto Pertinho Bora, no céu Bora, passar um Paulo de avião Bora lá pra Ai, eu fico Coragem, a gente tem Mas se eu tiver Lá em cima Recarga na roupa Pronto Nós vamos lá pra BH De BH Nós guardar a moto Lá na casa Minha prima E de lá nós Partiu Nós partiu São Paulo É, no Valadares Também tem uns voozinhos Né? Mas parece que Vamos ligar também É É da hora Os bichinhos Trazer Maju Que depois Maju gosta É ruim que não pode Entrar ali dentro Se pudesse entrar ali Dentro pra nós Levar Maju É, tem que ter os contatos Né? Tem que arrumar um contato Ô meu patrão Bora fazer um negócio É, mas é isso Um dia nós Arrumamos um contato Aí pra dar uma volta De avião Só eu e Maria Ficar 700 reais Baratinho, né? É baratinho Baratinho Aqui é o que? Aqui é um barzinho Tá jogado também Pô, esse barzinho aqui Dá pra ganhar dinheiro Porque é bonito Dá pra alugar aqui Pra gente fazer um Ó, da hora Aí pra você ver O espaço Olha as mesinhas Tipo com coisa Você tá tipo Na beira da praia Aham, bem luxo Da hora, da hora A Cris Cris tá aí Diz que vai pedir o cara Pra nós dar uma volta De avião Cris Eu tenho umas caras duras De chegar e pedir mesmo Tipo assim Chegar lá Um dia nós chegou aqui Ele chamou o cara Já pensou o cara Virar Oyaque Bora lá Fácil É, bora Bora Agora Ah, partiu Eu espero ele aqui Na sombra Esperar ele aqui Na sombra Que o solzinho Tá quente Meu amigo E aí, deu certo lá? O cara vai Ah, não tem piloto aí? Ah, não tem piloto não? Então é só por causa disso Tá vendo? É o piloto Bora Eu olho aqui no YouTube Vai aparecer É, hoje é tudo YouTube Hoje o YouTube Ensina tudo Hoje o YouTube Não tem isso não Hoje o YouTube Ensina tudo Nós olha lá Fala assim Como que liga o avião Pronto Aí nós já Primeiro passo Você não pode fazer Que nem os caras Que grava vídeo Dando grau Não é que pira A grana primeira Sai da uma vez É só de brilhar Os caras ensinam Da grau Da grau Desse jeito O cara fala Que dá grau É só você Puxou o freio Puxou o freio Fica aí Pra você ficar a vida toda Nisso aí Puxou o freio Vai desemborlar mesmo Caralho Rapaziada Você é louco Que susto Que nós tomamos Será que não foi um posto De emergência não? Caralho Você é louco Rapaziada Nós tomamos um susto Aqui, mano Do nada E nós nem vimos O barulho dele vir Não Nós não vimos Não, eu vi o barulho Mas muito distante Daqui a pouco Nós só vimos O barulho Do pneu Batendo É, né? Você é doido Fez um barulho Feito pra caralho Eu falei Tá caindo um avião Esse é de que? Será? Esse é maior Esse é maior É muito mais gente Cadê que tem Vamos rolar tudo Pra voltar vai embora Galera Pensa que o bicho Tive um susto em nós Viu? Ah, a Bênela Tomou um susto Bem demais Ele tá doido Ali, ó Agora eles tiraram pra fora Um amarelão Não, bicho Aquela ali é do Correio Será? Aqueles que chegou agora É da Unimed, né? Aquela ali é do Correio Ih, tá aparecendo mesmo Lá do lado escrito, né não? Não é não, né? Tá aparecendo paciente Rapaziada Filma aqui de quebra Só pra ver como é que é Ah, é Experimental, né? Não experimenta Eu não vou, não Partiu Experimental Vai lá Tá experimentando Esse novo modelo De avião Ah, isso Vou dar Unimed Vai levar uma pessoa doente Ah, isso Vou dar Unimed Vai levar uma pessoa doente Tá vendo? E nós tava achando Que tava chegando Ah, sim É, boa Vai levantar o voo Foi embora O experimento foi embora Mas é experimental Foi embora o avião Correio Mas é É experimental Dos pilotos Ou avião Um dos dois Acho que Acho que é seu Não é não É verdade É, deu foi fome Dá bom de Christian Pagar um churrasco Pra nós ali Na churrascaria Ah, que vontade Ai, bicho Que vontade Deu vontade mesmo De comer um churrasco Tava, eu tava 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 Ui Oi Oi Rapaziada Se liga No que que o rolê acabou O rolê acabou O rolê acabou Em churrasco Já tá na hora do almoço Já tá na hora do almoço A gente tem almoçar agora Ai meu parceiro Picha falou assim Não, eu compro um quilo de carne Pra assar lá pra nós Eu falei, não Beleza, fechou É o cara, velho Tava doido pra gostar Sabe por que eu falei assim, galera Tô querendo comer um churrasco Pô, eu dei vontade Deu vontade de comer um churrasco Cês viu lá, né Aí na hora que eu parei a cama Aí Christian Qual é o supermercado ali Eu comprei uma carninha Pra nós assar Pô, velho Escreve no canal desse cara aí, galera Na descrição do vídeo Né, velho Aí Tava Vamos ali comprar uma carninha Ali pra nós assar Mas nós é um saco Cê tá doido Bom que hoje aqui tá vazio Aí dá pra escolher uma carninha Pela ordem Que é isso? Um churrasco? Um churrasco, não Peraí, segura aqui Segura aqui Mas nós corta assim, ó Não, ele falou que ia comprar carne É que é carne Não é que pegar aqui E corta os bifes aqui Compra a mussarela E coloca A carne a milanesa Não, deixa que Você falou que é carne, rapaz Vai embora Não escreve no canal do vídeo mais não, gente A pô A pô vai falar assim Aqui é interesseiro Não, é zoeira, cara Só o resumo aí Agora tá aquela sensão lá O carnes especiais É Achar uma picanha Dá não Pãozinho de queijo? Não, pãozinho de queijo não A carninha mesmo A carninha assim Mais pela hora, tá ligado? Aqui, ó Umas aqui tá bonito Isso é o que? Picanha? Sim Picanha, ó Aqui Picanha uruguaiana É, uruguaiiana É cara Essas é caras É preta Picanha uruguaiana Você dá sorte que eu tô Eu sou a gente de açougueiro Se eu sou humilde Eu vou pegar uma carne mais barata, tá? Aqui, ó A fraldinha tá 27 reais o quilo A fraldinha é carne boa pra churrasco Aí sim, hein Aí sim, bora agora? Olha aí, galera Só um quilinho de carne mesmo Só pra nós almoçar, galera É uma picanha É nada É nada Chegamos, chegamos, chegamos Ai, velho Pensa no cara que tá com fome, hein Tá com fome, Coelho? Com certeza Acertado Hoje nós não comemos nada Hoje, galerinha Saímos de casa Sem comer nada Regime Regime Não pode ficar sem comer nada, não Você tem que comer Só comer bem Né? E aí, rapaziada Já começou o esqueminha Olha, tomamos o primeiro bifinho aqui pra assar, né? E é só isso também Eu acho que deu o quê? Deu três bifos aqui de carne Deu três bifão, mas é três bifão também que eu vou falar com você, viu? É três bifão representado, menino Olha Cê tá doido Pô, eu tô ali só no aguarde E é isso, né, galerinha? Tem um raninha ali também Você coloca um arrozinho ali pra você ali Uma mandioquinha? Tem, hein? Ai, ai, ai É isso Vai esperar a nossa carninha assar agora, né? Eu tô aqui, eu tô Seu cara Rapaz, trem aqui tá saindo Tá saindo bom, ó Ó Cê tá doido Bonito Tá bonito, olha Ui, Rana Chama Chama Cê tá doido Que seba Você falou que se é seba Que seba mesmo aí, ó Oi, meu Deus, tá caindo aí Rapaz, é um churrasqueirinho mesmo, viu? Só uma faca aqui que tá cortando Ele dá pra ter um churrasqueiro da faca Tá E aí, ó, gente, ó Tem aqui Rapaz, você aqui rende pra caramba Muito bem, cara É Olha Ainda tem mais a churrasqueira Vai, fia logo no pradelo Agora tomar Tomar um guaranazinho aí agora Né, bora almoçar também, né? Ah, não, e a que tá no churrasqueiro ali, ó Olha a qual o que achou comigo O churrasqueiro com mais que os convidados? É, isso é verdade Ó, você acha que o churrasqueiro só tá aliássando carne? Mas é o que mais como Toda terça-feira nós tá fazendo um negocinho aqui, né? Isso é verdade Terça-feira passada Mas a gente fez uns hambúrguer de churrasco Foi E hoje nós tá assando a carninha E hoje nós tá assando a carninha, almoçando Você tá doido? Um refrigerantinho Mas a gente tá com carne Ah, e pronto, rapaziada Aqui o nosso churrasquinho A carninha já quase toda assada Só tem dois pedacinhos lá na churrasqueira Meu pratinho É, um arrozinho A mandioquinha cozida E um E a carninha, né? A Cris já tá terminando aí Foi o primeiro E é isso, né, rapaziada Maria tá ali dentro Colocando o O dela E partiu O Christian Ferreira Não esperou nem O churrasco acabar, ó Foi embora antes Diz que tem compromisso Tá em trabalhar Partiu E pessoal Antes de encerrar esse vídeo Queríamos estar aqui Lembrando pra vocês É, da rifinha Nossa aqui, meu amorzinho A rifinha, gente Que a gente tá fazendo Já tá quase toda preenchida, galera É isso aí, mano Você quer concorrer a 300 reais É só tá chamando a gente Nesse WhatsApp Tá aparecendo aqui No primeiro link na descrição, né É só clicar Chama lá que a gente vai tá respondendo Todos que chegar lá E mandar mensagem Eu quero uma rifinha aqui Eu quero o nome da rifinha Aí vai tá respondendo Já escolhe A gente já manda logo A foto dos nomes Que estão disponíveis pra vocês E é isso, né, meu amorzinho Na primeiro link na descrição É só ir lá e chamar E tem a promoçãozinha, né? É isso, rapaziada A gente lançou essa promoçãozinha aqui Pra gente encerrar logo essa rifinha, mano Pra saber logo quem é o ganhador Entregar logo os trezentão É, a gente lançou, ó Dois nomes por 15 reais Então chama logo Chama que chama Que ainda tem alguns nomes disponíveis E é isso, né, meu amorzinho O churrasquinho já acabou E, ó Ficou só a baguncinha Nós já guardamos os pratos tudo Ali até esfriou o churrasquinho Deixa eu ver Ui, tá quente ainda E é isso, né Manda um beijo, pessoal Beijo, pessoal É isso, rapaziada Até o próximo videozão aqui no canal Se Deus quiser, mano É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau